Tamo junto pessoal, hashtag quinta-feira e nós estamos aqui na horta, onde hoje nesses 15 canteiros que a gente tem aqui, vamos plantar escarola, alface lisa e alface americana. Vem com nós. E aí Pedrão? Quantas bandejas Pedro? Hoje eu vou plantar 6. Esses canteirinhos Pedro, o senhor fez quando? Fez ontem. Fez ontem, né? Foi, meu irmão fez, noca. Boa. Aqui o esquema do canteiro do Pedro, assim ó, 1, 2, 3, aí deixa o um vão aberto, tá vendo? Ele fecha, 1, 2, 3, o próximo aberto. Pra vazão de água, ele não deixa todos abertos. E aproveitando o deixa de hoje, quero mandar um abraço pro Luiz Araújo. Ele é lá do Piauí. Ele me mandou uma mensagem falando que, ô Marcos, comecei a assistir seus vídeos aí, meu, me inspirei a plantar aqui nas minhas terras e tal, não sei o que. Falou que eu sou inspirador pra ele, pô, fiquei mó feliz e tem uns dias que eu quero mandar um abraço pra ele. Tá aí, o abraço dado, valeu Luiz, tamo junto. Vamos lá, Pedrão. Já posso começar a plantar, Pedro? Pode ir plantando já. Pode ir plantando já. Vamos começar com qual? Qualquer uma que você conhece. Qualquer uma. Começa com a lisa aqui, ó. Aqui as mãos deixando o Pedro. Vamos começar com a lisa. É. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Tá grandinha as mudas, Pedro. Tá boa essa, tá? Tá. Tá. Você planta três, né, Pedro? É. 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 A brinca de exato, eu bato essa semana, vou gastando mil e quinhentos reais com a feira da mãe. Ah, Pedro, mentira. Ô, louco, mil e quinhentos reais com o concerto? É. De peça. Só de peça. Ah. Se for botar o mercante, porque o mercante é nós mesmos que estamos dando um jeito. A mão de obra vocês estão fazendo. Mas o que aconteceu, Pedro? É. Primeiro quebrou, quebrou aquela negócio da engrenição. Hum. Da caixa de macho. Putz. Uma bicha daquela, uma caixa daquela. É, mas a caixa de macho é cara mesmo, hein, Pedro? Aí depois veio o reolamento, aí o retentor. Eita. Veio o óleo. Homem. Pedro. Mil e quanto, Pedro? Um mil e setecentos. Um mil e setecentos. Quase dois contos na tobata. Poxa. Com certeza que o tatu bata ficou caro, hein. Mas tem que, é igual, é, tem que gastar. Tem. Porque, porque é. É a ferramenta de trabalho. É a ferramenta da roça, é. Se não for, ela não faz nada. Faz nada. É igual o seu dele. É igual o seu carro. Se você não gastar nele pra sair nele, o que você vai fazer? Não sai, né. Tem que. Só tem que gastar em 30. Poxa, a vida inteira. Caramba. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até um. Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Essa não perdeu uma, hein, Pedro? Já não, né, pô. Aí dá lucro, hein. Aí dá. Começa com a mimosa, ou com a americana, de lá. Mas já foi a lista, já? Já. Tá bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí